Olá poderosos, que é a Zetamar aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre o PAG. O PAG, ele faz parte da escalada da abundância, das nossas atividades que nós temos ali na escalada da abundância e eu vou falar um pouquinho do PAG pra vocês, porque quando você está com um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento de derrota, de fracasso, de destruição, um sentimento de que você não consegue fazer nada na vida, que nada dá certo pra você, se você está sentindo culpado por alguma coisa que você fez, se você sente que você tem ali um peso enorme nas suas costas ou dentro do seu coração, se você sente que está carregando uma cruz, que nossa, né, Deus do céu, pelo amor de Deus, todos esses sentimentos de pesar, esses sentimentos que são sentimentos negativos, né, que te colocam pra baixo, se você tem esses sentimentos, né, de raiva de repente, de ira, de ódio, né, um sentimento de revolta, um sentimento de que você quer estrangular o pescoço de alguém, se você tem todos esses sentimentos, eles são todos sentimentos negativos, que te levam pra mais derrota, pra mais fracasso, pra mais situações negativas e mais e mais e mais de tudo isso que é ruim. Então, se você está vivendo essas situações e você nem sabe, né, você não consegue se escapar dela, você não consegue sair dessa situação e você fica desesperada, parece que você está se afogando, né, parece que você está se, assim, destruindo, parece que uma força muito forte está ali prendendo você, de repente pode ser que você sinta tudo isso, pra você sair dessa situação é PAG, tem que pagar. É brincadeira, gente, mas o acronym, né, a letrinha que fica, que a gente está usando, é PAG, é P-A-G, do quê? P, primeiro, de perdão, você precisa se perdoar, você precisa perdoar as outras pessoas, de repente alguém te fez algo de ruim, né, e você sente aí essa revolta, essa tristeza, essa mágoa, angústia, né, a vontade de quebrar o pescoço da pessoa, tudo isso vai te trazendo coisas piores, mas, né, é uma avalanche, é um, como se fosse uma bola de neve de coisas ruins, de situações ruins, e você vai vivendo cada vez mais e mais e mais dessas situações. Então, primeiro de tudo, você tem que parar e perdoar, liberar perdão pra essa pessoa. Sim, gente, tem que liberar perdão. Eu sei que às vezes pode ser complicado, pode ser difícil, pode ser que você fique travado, pode ser que você fale, não vou perdoar, né, pode ser que a revolta seja tão grande aí dentro do seu coração, que você não consegue perdoar, que você não consegue liberar perdão. De qualquer maneira, a única solução pra você sair dessa situação, desse sentimento, a única solução pra você conseguir destravar e ir pra um próximo nível de mais leveza, né, de mais amor, de sentir aí uma paz, uma tranquilidade, vai ser perdoar. Não tem outra saída, não tem outra maneira. É perdoar os outros e também se perdoar, né, porque de repente você falhou, de repente você xingou, você se exaltou com a pessoa, pode ser que você tenha iniciado todo o problema, iniciado toda a discussão, e você tem que se perdoar e pedir perdão. Então, todo o P gira em torno de tudo isso, do perdão, de se perdoar, de pedir perdão, de perdoar as outras pessoas, tudo, gente, é um PPP, entendeu? Perdoe-se, perdoe as outras pessoas, peça perdão para elas também. É isso, pra você conseguir liberar e ficar mais leve. Quando você conseguir liberar e ficar mais leve, a gente parte para o A do Pag, que é o amor. Sim, amor. Você precisa amar-se, né, se amar e também amar as outras pessoas, tá? Então, o amor, ele é essa lição que vai te trazer leveza também. O perdão vai te libertar e vai te trazer essa leveza, tá? Então, quando você sentir o perdão e quando você sentir que você foi perdoado, você vai se sentir livre, você vai se sentir leve. E aí você vai conseguir introduzir o sentimento de amor, né? Amor por você mesmo, né? Então, se amar, se perdoar, gostar daquilo que você está fazendo, né? Do seu eu agora, que está se perdoando, que está perdondo as outras pessoas, que está conseguindo, né, transpor todas essas dificuldades, essas barreiras. E aí você vai se amar. E quando você se amar também, você vai começar a amar as outras pessoas. E aí a gente vai para o G do Pag. O G do Pag é gratidão. Então, sentimento de gratidão. Você precisa ter esse sentimento de gratidão para você conquistar mais coisas, tá? Porque Deus, Ele olha para você nessa situação e Ele fala assim, cara, você só reclama, né? Não está me agradecendo por nada e eu tenho te dado o dom da vida. Você está em vivo, entende? Você tem dois olhos que me enxergam, você tem os ouvidos que me ouvem, você tem a boca para você poder falar. E às vezes você fala até demais, fala coisas que nem deveria. Enfim, você tem muitas dádivas, você tem muitos dons que estão aí na sua vida e você só reclama, né? Você já parou para pensar que a situação da vida, né, está aí, está acontecendo. Você tem sua família, de repente elas podem estar longe, mas você ainda pode sentir as pessoas. Hoje em dia a gente tem internet, dá para ser comunicada, para falar, né? Pode ser que de repente você vive uma situação aí mais desesperadora, que pode ser que a família já nem queira mais falar com você, porque pode ser que você tenha feito aí coisas que a família te desinstituiu, né? Você não faz mais parte da família. Então, perdão, vai precisar trabalhar o perdão, pedir perdão, né? Vai ter que trabalhar com o amor para conseguir chegar, então, um momento de gratidão, que é agradecer, né? Se você está aí, perdido e não sabe nem do que que é agradecer, o que que é? Nossa, minha vida está tão destruída, o que que eu vou fazer? Do que que eu vou ser grato? Seja grato pela vida, seja grato pelo ar que você respira, seja grato pela água que você bebe, seja grato pela comida que você se alimenta, entende? Você precisa encontrar motivos para ser grato, você precisa agradecer, tá? E conforme você vai trabalhando a gratidão, você vai agradecendo mais e mais e mais, e vai agradecendo por tudo aquilo que Deus tem te dado, que Deus tem colocado na sua vida, você vai ver que as coisas começam a se abrir, os caminhos começam a se abrir, você começa a receber mais graça, você começa a receber mais bênçãos, e as coisas começam a acontecer de uma maneira tão maravilhosa, que você começa a falar assim, nossa, né, o que que está acontecendo na minha vida? Porque você começou a ser grato, porque você começou a agradecer. É simples, né? Por um pouquinho assim, ó, por um pouquinho assim de gratidão. Talvez você não esteja vivendo bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos na sua vida. Então, seja grato, seja grato, agradeça, que aí a bênção vai aparecer aí na sua vida. Com certeza! Tá? Então, hoje é esse recadinho que eu tenho pra vocês, e eu quero que você deixe aqui no comentário, por que que você é grato? Quais são as coisas que você tem pra agradecer nesse momento? Comenta aqui embaixo pra mim, pra eu poder ver direitinho quais são as coisas que você já pode agradecer aí a Deus por Ele ter dado aí pra sua vida. Um super beijo no seu coração, e a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!